A Neve Não vão entrar, não podem ver Se a menina que tu tens de ser Esconder, conter, o saberão Não vão entrar, não vão entrar Puxam tudo, puxam tudo Já 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 ganho tempo Puxam tudo, puxam tudo Nek se ouve e o meu glas Tanto faz o que vou dizer Venha a tempestade O frio nunca me fará estremecer Puxam tudo E daši is daleka, vejo su briga manjeta E sem страх, što me je stezo, više ne diram ne saj I vidi de sije nježmu bol, ti ružli mi tezde se doć Bezabrana, jer slobodna sam ja Já passou, já passou, este é mesmo o meu lugar Gostam se ver, gostam se ver, kjer na posta me strata Está aqui e vou ficar, vem a tempestar Moja moć je našla utroz leden zrak Lako podiže se snježni tvorak, stram moj znak Un pensamento, tudo ira kristalizat O que passou, passou, pretras na volja Pustam sve, puštam sve, koda lepim veći znatkla Pustam 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 sve, koda lepim veći znatkla